Três jogos abriram ontem a décima e penúltima rodada da Taça Guanabara e os três times que estão brigando lá em cima por uma vaga, dois grandes e um pequeno, venceram. Isso significa que a chance de termos um pequeno, que é o 9 Guaçu, é quase que 100% garantida. Por isso, o tema desse vídeo aqui é ou vai o Vasco ou vai o Botafogo disputar a semifinal da Taça Guanabara. Curioso é saber que os dois times são as únicas safes entre os grandes aqui no Rio de Janeiro. E a partir do momento que essas empresas aí, seja de um dono, seja de um grupo, assumiram tanto o Vasco quanto o Botafogo, que estavam na Série B na época do Brasileirão, as expectativas e cobranças em cima desses gigantes aí do nosso futebol aumentaram e muito. Mas vamos aqui para ontem, voltar para ontem, sábado, dia 24 de fevereiro, porque quem abriu essa rodada às quatro horas da tarde debaixo de uma lua absurda, um calorão ontem no Rio de Janeiro, foi justamente o Botafogo, que jogou no Engenhão como visitante contra o Aldax, time que perdeu todos os jogos até agora e óbvio que ontem não foi diferente. O Botafogo venceu por 2x0 com gols do Diego Hernandes e do Janderson, decretou o rebaixamento, agora sim, matemático, do Aldax, que tem 10 derrotas em 10 jogos, marcou apenas um golzinho e levou 15, absurdo isso aí para o Aldax. O Botafogo venceu, entrou no G4, sentiu o gostinho, mas tinha que secar outros dois times que entraram em campo um pouquinho mais tarde. O Vasco, que enfrentou o Volta Redonda, eu vi a reta final, o Vasco já tinha feito 1x0 com o Zé Gabriel, o MV, que depois foi expulso, também empatou para o Volta Redonda, aí sim eu peguei a reta final. E no finalzinho do jogo, o Verrete marcou o gol da vitória, o gol 2x1 do Vasco, que já deixou os botafoguenses frustrados, afinal de contas, na teoria, pelo menos até ali, a disputa pela última vaga será entre o Botafogo e o Vasco, só que ainda havia uma esperança, inclusive para esses dois times aí, que foi o Nova Iguaçu, que entrou um pouco depois para enfrentar a Portuguesa lá na ilha, e aí, meu amigo, com os secadores ligados, quase que não deu certo de início, porque o Nova Iguaçu marcou a 0 com o Gabriel Pinheiro, mas no segundo tempo, o secador deu certo, porque a Portuguesa empatou com o Robinho, só que o secador queimou, porque na última bola, no último lance, no último segundo, o Maicon foi lá e marcou o gol da vitória para o Nova Iguaçu, frustrando os planos de vascaínos e principalmente dos botafoguenses. A tabela está assim, hoje tem esse Fla-Flu, que os dois times estão com 21 pontos, dizem que já é a final antecipada, o Fluminense vai jogar contra o Botafogo na última rodada, o Flamengo já tem essa vantagem, vai pegar um time pequeno, que já já eu confirmo. O Vasco está em quarto com 19, e o Botafogo com 17 pontos. Acontece que se o Botafogo ganhar os 17, ele vai a 20, porque o Botafogo, se vencer, vai a 17, ele vai a 20, o Nova Iguaçu já tem 21, esses três times já estão classificados para a semifinal. Então a briga aqui, com certeza, já está entre o Vasco e o Botafogo para a última rodada. Meu amigo, ano passado o Botafogo já ficou de fora, o Vasco não teve muita sorte, ainda conseguiu se classificar para a semifinal, mas se classificou, ainda passou para a terceira e caiu para o Flamengo, mas nesse caso aqui não tem jeito, cara. As partidas da última rodada, o Vasco vai pegar, todos esses jogos vão ser no sábado, no próximo sábado, dia 2. Só que o Vasco vai pegar a portuguesa em São Januário, portuguesa já eliminada, tinha alguma chance ontem, mas já caiu por terra porque perdeu para o Nova Iguaçu. Só que o Botafogo vai pegar o Fluminense. Acontece que o Fluminense já pode chegar lá com o título da Taça Guanabara nas mãos do Flamengo, porque se o Flamengo ganhar, praticamente já levanta esse título da Taça Guanabara. O Fluminense, caso vença o jogo de hoje contra o Flamengo, aí, meu amigo, o Botafogo já está praticamente eliminado, porque dificilmente o Botafogo vai conseguir, com esse time, com essa crise, vencer o Fluminense no próximo jogo, que deve ser aí no Maracanã. Se não for no Maracanã, vai ser no Engenharão. Dizem alguns que esse jogo pode ser em Brasília, tá? Ou seja, mais um ano, pelo segundo ano consecutivo, um time pequeno vai estar na semifinal, e um grande, seja o Botafogo, seja o Vasco, vai ficar de fora. A minha aposta é que aqui o Botafogo, de novo, olha só que ponto chegou o Botafogo, hein? Vai ter que disputar a Taça Rio, que é um prêmio de consolação aí, para quem fica entre quinto, sexto, sétimo e oitavo, e quem vencer garante a vaga para a Copa do Brasil. Foi dessa maneira que o Botafogo conseguiu ir, pegar a vaga aí para a Copa do Brasil desse ano, né? Já que vem um pouco mais avançado, já que venceu a Taça Rio do ano passado, venceu o Aldax, inclusive. Bom, quais são as suas apostas? Para mim aqui, além do Flamengo, Fluminense e Nova Iguaçu, o Vasco também vai se classificar. Vou ficando por aqui, se gostou do vídeo, deixa o like, maneiro. Não fique chateado se você é Botafoguês, dê o like pela informação. Se não conhece o Planeta Futebol Clube, já se inscreva aí, aciona o sino das notificações, assim que tu não vai perder nadinha do que eu postar aqui. Valeu!